Como todo mundo já deve ter percebido, o Bolsonaro, que antes, né, desdenhava da vacina chinesa, da vacina comunista, dizia que não ia comprar não sei o que, não sei o que lá, agora quer se vangloriar, falando olha só, o Brasil é um dos primeiros países a começar a se vacinar, veja só quantas milhões de pessoas nós já temos vacinadas. Tudo isso, apesar do Bolsonaro, lembrando do ato falho dele, né, falando, ah, apesar da vacina, apesar da aprovação, né, Apesar de Jair Bolsonaro, felizmente, a campanha de vacinação já começou, graças aos esforços do Instituto Butantano, trabalho sério de cientistas que não se deixaram abalar pelos ataques do presidente da república, não só ataques retóricos, como também ataques no orçamento. Bolsonaro, quando lançou a medida provisória da vacina para financiar, né, o desenvolvimento, pesquisa de vacinas no Brasil inteiro, mandou dinheiro apenas para Fiocruz, que é uma instituição seríssima, respeitada e que deve ser financiada sim, mas, mesmo com os apelos da bancada paulista, não quis mandar para o Instituto Butantan, que se virou com os recursos que tinha. Muito bem, dito isso, essa grande hipocrisia, Bolsonaro também fez uma lambança na aquisição, ou na não aquisição, das vacinas da Pfizer, né, vocês devem se lembrar que havia negociações, mas Bolsonaro colocou tanta suspeita em cima da vacina da Pfizer, que a própria empresa já falou, ó, se o governo brasileiro não quer ficar aí desdenhando, tô fora, meu irmão. Já tô aqui vendendo, com compromisso de vender mais de 300 milhões de doses aqui para a Europa, né, tinha um compromisso para fazer para o Brasil também, mas já que vocês não querem, um abraço, né, Eu ainda tô fazendo um preço, veja só, a Pfizer e outras empresas, produção de vacina do mercado malvadão, né, que as esquerdas adoram atacar, estavam baixando os preços das vacinas, cada dose ia custar de 2 a 4 dólares, um preço baixíssimo, né, para uma vacina da importância, né, da vacina da Pfizer, ou qualquer vacina contra o coronavírus, testada e comprovada. Os preços estavam mantidos nesses patamares justamente para que os países ricos não comprassem todas as vacinas e fossem vacinados antes, deixando os países subdesenvolvidos sem vacina, né, as empresas voluntariamente adotaram essa política e mesmo assim, o governo Bolsonaro desdenhou e ficou. Uma das coisas que o governo Bolsonaro disse é o seguinte, isso é o próprio governo dizendo, viu, não acredita em mim, que eu sou o traidor da direita comunista, não precisa acreditar em mim, não, acredita no Bolsonaro. Bolsonaro diz que a oferta da Pfizer causaria frustração para os brasileiros, a gente ficaria muito triste se o governo Bolsonaro adquirisse, porque seriam apenas 2 milhões de doses. Com certeza o povo brasileiro estava sem vacina nenhuma, se o Bolsonaro adquirisse 2 milhões de doses, a serem entregues, né, ainda no ano passado e ficaria muito triste. Ninguém daria uma atenção, não sairia no Jornal Nacional o Bolsonaro lá vacinando a primeira mulher, não, não sairia, não teria nada disso, não, ele não receberia aplausos, não teria a militância bolsonarista lá, tá vendo, Bolsonaro que trouxe a vacina pro Brasil e trouxe da Pfizer ainda, nada de China, não sei o que. Imagina, não, o povo ia ficar muito decepcionado. Que desculpinha esfarrapada, que desculpinha mequetrefe, assim, eu teria vergonha de acordar de manhã, me olhar no espelho se eu fosse Jair Bolsonaro e fazer assim, nossa, tem uma desculpa de que a população ficaria frustrada porque eram 2 milhões de doses. Sabe qual que é a maior hipocrisia nisso? É o fato de que ele adquiriu, agora da Índia, 2 milhões de doses, exatamente o mesmo número que ele falou que da Pfizer era muito pouco e que ia decepcionar o povo brasileiro. Agora, para além desta notícia da vacina, que já tá muito escancarado que o Bolsonaro, cara de pau, que é agora pagado do defenso, né, Bolsonaro é o próprio Oswaldo Cruz, é reencarnação ali, ele tá ali, querendo vacinar o povo brasileiro inteiro, finalmente ele, né, teve uma crise de consciência e tá deixando o Brasil na vanguarda da vacinação, graças ao grande esforço de Jair Mises Bolsonaro, né, cara de pau. Nós tivemos também, né, agora recentemente a notícia de que o Tribunal de Contas da União, aquele mesmo que rejeitou as contas da Dilma, que falou das pedaladas, que depois foram confirmadas pelo Congresso e que resultaram no impeachment, o Tribunal de Contas da União apontou ilegalidade, crime na distribuição da cloroquina, o que já era óbvio, o que eu, veja, pega aí no canal, eu falei da aquisição, produção, distribuição e da irregularidade, inclusive fiz representação ao Tribunal de Contas da cloroquina há mais de seis meses, mais de seis meses que eu fiz essa representação e que eu fiz um vídeo que vocês viram. Aí na época o que falavam? É, tá falando que tem irregularidade, não pode provar, né, ah, mas não foi julgado, como é que tem? O gado falava isso, né, ah, não tem nada, se tivesse alguma coisa já tinha sido julgado, se tivesse alguma coisa o Tribunal de Contas já tinha falado alguma coisa. Meu amigo, se eu saio na rua e mato alguém, eu só sou assassino depois que a justiça me condena ou eu sou assassino a partir do momento que eu pego uma arma e mato uma pessoa? É óbvio, é óbvio que o crime existe a partir do seu cometimento, é um negócio de crime, é, 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 elementar. O Lula não se transformou em ladrão depois de ter a condenação confirmada em segunda instância. O Lula se transformou em ladrão no momento em que ele botou a mão no dinheiro público, ilegalmente. Assim como a aquisição e distribuição criminosa de cloroquina já era criminosa na sua origem. Não precisa, que é o mesmo argumento que eles usam hoje. Quando a gente fala sobre a BIM, quando a gente fala sobre interferência na Polícia Federal, quando a gente fala sobre renúncia fiscal concedida ilegalmente, que o próprio Tribunal de Contas da União apontou, não só não acredita em mim, vê o julgado das contas, é óbvio que você não vai ver, é óbvio que você não vai ver. Você só acredita, você só acredita naquilo que o Serjão Berranteiro fala pra você, gado bolsonarista. Não interessam os fatos, interessa o que o grande líder, o que o Goldstein, o bolsonarismo, tá falando pra você. Você não vai lá ter o saco, a paciência de ir atrás do site do Tribunal de Contas da União pra ler o julgado, né, como eu li, pra saber o que tá escrito, pra saber o que que eu falo, se tá certo, se tá errado, se tem fundamento, se não tem fundamento. Você só vai ver, ah, o quem tá falando isso é mentira, porque ele tá contra o nosso mito. Não interessa os fatos, não interessa a verdade, mas pelo menos eu fico tranquilo e dialogo com as pessoas que têm o mínimo de neurônio e que sabem que se eu falar qualquer besteira, essas pessoas vão lá no documento, essas que me apoiam, vão lá no julgado do Tribunal de Contas, vão ver que eu tô falando besteira e vão voltar aqui e vão falar, que você tá falando besteira, eu sou contra o Bolsonaro igual você. Mas não interessa o seu posicionamento político, o que interessa é que você está falando objetivamente besteira, não interessa quem você é, o que interessa é que você está mentindo. Eu sei que o meu próprio público, né, os meus próprios apoiadores vão lá e vão falar, caralho, quem você é um mentiroso, um abraço, não te apoio mais. Por quê? Porque não é gado. É gente comum que trabalha, que se interessa, que lê quando pode, né, porque precisa sustentar a própria família nesse período de crise, que a gente poderia crescer 8%, como eu já disse em um dos vídeos anteriores, e que não vamos crescer por causa do Bolsonaro que ficou atrasando vacina. Então, é isso, meus amigos. Pra você que ainda tava aí, Ai, mas não tem nada de cloroquina, pipipipupupupu. Você duvida do órgão que, ao fim e ao cabo, culminou no impeachment da Dilma? Não confia? Então o impeachment da Dilma foi golpe, devolve o mandato pra ela. Confia? Então o Bolsonaro tá comentando a ilegalidade na distribuição de cloroquina. É isso, meu irmão. É uma coisa ou é outra, tá bom? Um abraço e não vamos questionar nada. O que é isso?